Da manhã. Sérgio. Vladimir, agradeço suas informações, viu? Obrigado, um abraço pra você, boa terça pra sua equipe também. Estamos encaminhando pro fim do Bom Dia Minas, pessoal. Mas tem Bom Dia Brasil coladinho com a Aline Aguiar. Bom dia, Aline. É isso, gente. Quero a sua companhia. Bom dia, meninos. Bom dia a todos. E a gente mostra a expectativa para o começo da quarta semana de depoimentos na CPI da Covid. E claro, tem outras notícias aqui do nosso estado. Até as nove e meia da manhã. Bom trabalho, viu, Aline? Obrigada. E pra você, uma excelente terça-feira. Obrigado pela companhia. Amanhã, às seis em ponto, estaremos aqui, ao vivo, né, Cadu? Claro, sempre esperando a sua companhia, porque eu falo sempre. É você aí que faz o jornal junto com a gente. O Bom Dia é pra você. E amanhã a gente está te esperando aqui com muita notícia e muita informação. Globocop no céu de Belo Horizonte. Pra encerrar essa terça, excelente dia, pessoal. E amanhã a gente está te esperando aqui com a gente. Bom Dia, Minas. Oferecimento PUC Minas. Processo simplificado. Bom Dia, Brasil. Oferecimento...